André, fala um pouquinho para a gente sobre a Avert, sobre a sua atividade junto a governo e junto também ao mercado privado. A Avert é uma empresa que tem 18 anos de mercado já, atua tanto na parte de infraestrutura, aplicativos de negócio e analítico, soluções para a tomada de decisão, e traz uma inovação agora para o próximo triênio, que se inicia em 2016, que é o data center. Tudo isso entregue utilizando serviços de nuvem. Então, é uma inovação importante, feita em Brasília, próxima dos clientes e dos grandes data centers do setor público, e com isso a gente espera prover um serviço melhor hoje para o governo federal, mas também para toda iniciativa privada, uma vez que independe da localização. Fala um pouquinho desse seu container que vocês estão adotando como data center. Ele é fácil de montagem, digo assim, para o cliente. Quer dizer, você pode instalar em qualquer lugar, ou existe algum tipo de restrição que um data center normal teria também hoje em dia. E na questão custo também, se é mais vantagem para o cliente, além de mobilidade, talvez. No caso do container, o conceito de container, a Verti optou por trabalhar com essa tecnologia, por permitir um investimento gradual, à medida que eu tenho mais clientes, eu consigo crescer o meu data center. Então, o fato dele ser modular traz esse benefício. Um outro ponto é a questão também da alta densidade. O que seria essa alta densidade? Eu posso botar muito poder de processamento num espaço reduzido. Isso, comparado com os grandes data centers, eu preciso de uma área muito menor para ter um poder de processamento, armazenamento, enfim, semelhante ao que as estruturas antigas tinham. Então, foi por isso que a gente optou pelo container. Do ponto de vista do cliente, de levar essa mesma tecnologia, utilizar o nosso data center para o cliente, a gente também tem essa oferta, a gente tem a nossa experiência de ter construído um data center, à disposição dos clientes, fazendo a construção da nuvem do cliente, e uma extensão, um backup, um site de contingência para a nossa nuvem, na mesma filosofia. A questão de mobilidade também facilita. A gente pode pegar todo esse pátio que a gente montou de container e redirecionar para uma outra área. Não é algo tão simples, mas é uma possibilidade diferente de um prédio, de uma estrutura fixa. A questão do preço, seria mais barato hoje para o governo adotar esse tipo de modelo, ou continuar construindo esses monstros que existem em alguns lugares aqui de Brasília, que ninguém consegue acessar, mas todo mundo sabe que, se o mundo acabar, é o melhor lugar de estar. O paradigma, na verdade, é você construir um data center hoje, entendendo qual é a capacidade dele, daqui a cinco anos, esse é o grande desafio. Então, quando você opta por estruturas tradicionais, de construir um prédio, vamos subir um piso elevado, você tem que ser muito assertivo no seu crescimento. E hoje, essa é a grande dificuldade. Então, o modelo de container facilita esse planejamento. Ele cresce com a tua demanda. Cresce conforme a demanda do cliente, do serviço que você está prestando. Há anos se discute o uso da nuvem, inclusive dentro do governo, e sempre se ficou esse hiato, quer dizer, o que... Nuvem, tá, ok. E daí? Qual é a camada de serviço que você tem por baixo depois? Quer dizer, a Vert hoje vem para complementar serviços que você pode agregar junto à questão da nuvem. Isso. A nuvem, muito se falou de nuvem, o mercado, há muito tempo, busca migrar suas soluções para a nuvem, mas pouco se fez, de fato, nessa jornada. Então, a nuvem é uma forma de entrega do serviço. A Vert busca trabalhar não só infraestrutura, mas aplicações que prestam serviço para o cidadão ou para o cliente dessas empresas num único pacote entregue na nuvem. A nuvem é só o meio de entrega, não é a tecnologia somente. Agora, como competir com players globais, grandes conglomerados internacionais, é difícil competir com esse pessoal? Ou o governo está sensível às empresas nacionais? Eu acho que os grandes players só trazem a certeza de que esse é um mercado importante para a Vert participar. E, no caso dos players internacionais, hoje eles estão mais entregando nuvens públicas, que são estruturas que hoje estão na casa do cliente. Então, ele vai buscar o consumo dessas estruturas, mas precisa que alguém integre esse serviço, customize essas aplicações do governo para poder prestar um melhor serviço para o cidadão. Então, os players globais, eles desconhecem características importantes do serviço que está sendo prestado para o cidadão e a Vert, com 18 anos já de experiência, acredito que esse é o principal diferencial hoje em frente a esses grandes players. Recentemente, o governo baixou uma instrução normativa, um decreto, proibindo o uso de sala-cofre, mas não avançou na questão do data center, da guarda de dados, continua sendo um hiato no governo, não se sabe exatamente o que o governo tem a fazer em relação a isso. Para vocês, em termos de mercado nacional, empresa nacional, foi boa a medida, ou ela deveria ter sido, e o governo deveria ter sido mais ousado nessa área? O que a Vert acredita é o fato de estar no Brasil, no território nacional, um data center, isso não é uma necessidade, hoje a gente acredita que não é uma necessidade do governo, mas, de fato, para a Vert, por estar próxima dos grandes centros de dados do governo federal, principalmente, isso vai trazer uma competitividade no ponto de vista de acesso aos dados, ao link de acesso aos dados. A proximidade facilita a qualidade de serviço que eu vou entregar para o meu cliente, eu estou mais próximo do cliente. Então, esse é um ponto de vista que, para a Vert, é uma vantagem competitiva. Mas a necessidade de estar no Brasil ou não, a gente acredita que é uma barreira que ainda não está estabelecida, mas não é isso que vai diferenciar a nossa competição com os grandes players, não. E sim a nossa competência do fato de conhecer o nosso cliente, saber aferir melhor esses serviços, os níveis de serviço, prestando um melhor serviço para o cidadão. Então, acho que o marco seria muito bom como barreira de entrada para esses competidores, mas acho que, de certa forma, não traria um benefício para o governo. A gente não acredita nisso. Os seus clientes de governo, hoje em dia, já têm conhecimento daquilo que eles querem exatamente como serviços na nuvem? Não, acho que esse é o grande ponto, hoje, de discussão na esfera do governo federal. O governo quer contratar nuvem, mas tem dificuldade de estabelecer um modelo de contratação. Então, hoje, existe a figura de contratação de um broker de nuvem, um ente que poderia fazer a contratação dessas grandes nuvens públicas. A gente imagina que isso não muda o paradigma de compra. Ele vai continuar comprando, sem ter, de fato, a visibilidade se aquela compra é necessária para a melhoria de serviço. Então, o que a gente acredita é estabelecer métricas que estejam mais voltadas ao negócio, no caso do governo federal, que dê mais transparência, que tragam mais a melhoria na qualidade, na experiência do cidadão no consumo desses serviços públicos. Então, são métricas mais de negócio do que métricas de tecnologia. Então, o que a gente tem feito? Promovido alguns debates com entes do governo federal para mostrar algumas métricas de negócio, de experiência do cidadão no consumo de serviços que poderiam ser utilizadas como forma de contratação. Esse tem sido o foco de discussão dentro da SLTI, da antiga SLTI, atual STI. O secretário, inclusive, falou que este ano, ainda, e ano que vem, a meta do governo é estabelecer novos produtos e serviços com base na análise do big data, dos dados que eles mesmos armazenam. Eu pergunto a você o seguinte, o que você, hoje, já poderia estar oferecendo ao governo que ainda é considerado uma novidade para eles e eles ainda não atentaram para isso? A grande novidade que a gente traz é a inovação do modelo de negócio. Muito mais do que tecnologia, a gente inova no modelo de negócio. Hoje, o modelo tradicional de contratação, ele incentiva quem está vendendo, no nosso caso, quem está vendendo para o governo, ele se beneficia quanto mais infraestrutura, quanto mais dado, quanto mais rede for necessária, mais as empresas se beneficiam, porque o incentivo dela é vender mais e mais e mais. O que a gente quer propor para o governo hoje é o incentivo de melhorar a performance daquele serviço, melhorar a experiência do usuário no consumo daquele serviço e ser remunerado por esse aumento de performance. Então, o incentivo dele consumir menos, mas prestando um melhor serviço para o cidadão. Então, é uma lógica invertida da contratação. É isso que a gente tem apresentado e é nesse sentido que nossas ofertas vão ser constituídas para o setor público. André, vamos falar um pouquinho de mercado privado também. Principalmente, recentemente, nós tivemos um CIAB em São Paulo e a área de bancarização falou muito de nuvem, falou muito de data center, essas coisas, essa guerra da guarda dos dados e tudo mais. E também surgiu muito, foi muito discutido lá, a questão das fintechs. como é que vocês, nesse mercado que vocês atuam, veem essa questão das fintechs? A fintech é o pesadelo dos bancos hoje, isso foi dito no CIAB, mas isso está acontecendo em toda a indústria, não é só a indústria financeira que está sofrendo com o fenômeno dessas novas empresas. Então, todo segmento hoje está sendo desafiado por um novo entrante, um novo entrante com a filosofia enxuta, que são as startups. Então, no setor... Sedutora, inclusive. Isso. Só que, no caso dos bancos, pelo negócio do banco ter se transformado num negócio digital, isso também é um atrativo para as fintechs. Então, qual eu acho que é o grande ponto para os bancos? Não é o seu digital para o cliente, é ser digital internamente nas suas operações. Então, hoje você tem estruturas muito caras que se compararam à estrutura que é 100% digital no ponto de vista de operação. A Vest está justamente inserida nessa transformação. A gente acredita, como eu falei, as empresas, todas elas estão sendo desafiadas por esse novo modelo. Elas precisam manter a sua produtividade, precisam manter suas margens, no caso do setor privado, no caso do governo, precisam manter os sistemas sendo atendidos para toda a comunidade, mas elas precisam inovar. Então, a Verte tem se colocado à disposição para ser justamente o ponto da inovação, de capturar essa inovação que tem acontecido fora da TI tradicional para dentro das empresas. Então, no caso dos bancos, os bancos estão claramente optando por criar estruturas separadas para tratar essa inovação, justamente para não concorrer com a abordagem do legado. Então, acho que essa é a forma que as empresas têm feito para se defender dos novos entrantes. e, no caso, eu acho que é uma grande aposta do governo criar times ágeis para abordar novos serviços públicos, para a construção de novos serviços públicos digitais fora da estrutura que está sendo mantida. Agora, isso exige, de alguma forma, isso exige de vocês um pessoal altamente habilitado e maleável para conviver com esses dois mundos. como é que vocês estão trabalhando a equipe para, olha, pensar fora da caixa e trabalhar dentro da caixa? Então, aí, a Vert também está inserida no mesmo ponto. Então, aqui na Vert a gente também criou um grupo que é um grupo que a gente chama de DevOps, que é um grupo que vai trabalhar justamente com essa integração rápida para a prestação de serviços. Então, isso está sendo materializado no data center. Então, o uso do data center traz essa vantagem, o fato de ter um próprio data center traz essa sinergia para dentro da empresa. Então, hoje a gente tem os times de infraestrutura, de segurança, de aplicativos de negócio, analíticos, todos eles trabalhando junto para a construção de um serviço. Então, é isso que a gente está oferecendo para os nossos clientes.